Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito do guarda-roupa inteligente. Então, um guarda-roupa inteligente é aquele que é funcional, ou seja, ele te ajuda no teu dia a dia. E pra que ele seja considerado um guarda-roupa inteligente, ele precisa seguir alguns fatores. O primeiro deles é a funcionalidade, ou seja, ele tem que funcionar. E estar bem organizado é um ponto essencial. Fazendo com que o seu próprio guarda-roupa facilite o seu dia a dia e a sua composição de looks e a sua vida no geral. E depois vem a versatilidade. Não adianta ter várias peças de roupa se elas não combinam entre si. Então, é preciso que seu guarda-roupa tenha peças versáteis que possam gerar várias combinações de looks. Então, basicamente, um guarda-roupa inteligente é aquele que tem não necessariamente o menor número de peças, mas o maior número de combinações com o menor número de peças possíveis. Outro ponto importante do guarda-roupa inteligente é conhecer o seu estilo. Se você conhece o seu estilo, você compra as roupas certas e não fica gerando cada vez mais acúmulos de roupa que tá ali te atrapalhando em vez de te ajudar. E nesse caso, a gente tá falando tanto de estilo de moda quanto de estilo de vida. Já que seu guarda-roupa tem que combinar com o seu estilo e com o seu dia a dia. Outro fator é a proporção. Em média, a gente precisa de cinco camisetas pra cada calça, cinco tops pra cada bota, como vocês quiserem chamar. Essa proporção é justificada pelo fato de que as partes de cima chamam mais atenção, então a gente precisa ir revezando várias peças e elas precisam ser lavadas mais vezes. E uma calça não chama tanta atenção assim. Ou seja, vamos dizer que você tem cinco partes de baixo. que você tem que ter no seu guarda-roupa 25 partes de cima. Essa matemática demorou, hein? Demorou? Que percoe. Uma pessoa pode muito bem passar uma semana inteira usando a mesma calça jeans e outros complementos, outras partes de cima, outros casacos, outros acessórios, etc. E vai parecer que ela tá com um look completamente diferente todo dia. Óbvio que se fizer isso por meses e meses, vai começar a ficar um pouco estranho. Mas é só um exemplo, você pode usar três dias a mesma calça jeans e ninguém vai te questionar. Mas se tu usar três dias a mesma camiseta, fica estranho. Então, esse guarda-roupa inteligente normalmente é formado pelas peças-chaves, mas algumas peças complementares que complementem o seu estilo. E já que falamos em camisetas e calça jeans, esse seria o exemplo de duas peças essenciais do meu guarda-roupa. Já que são as minhas peças básicas favoritas. E essas peças-chave normalmente são um conjunto de 10 e 15 peças que dão base ao seu guarda-roupa e essas combinações de looks. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre peças-chaves e vai sair no canal daqui a alguns dias. E o último ponto é a qualidade sobre a quantidade, ou seja, o investimento em peças melhores, em vez de comprar diversas peças que não são tão interessantes assim. Porque a partir das suas peças-chave, é possível ver em quais peças você deve investir mais, que vão lhe durar mais tempo no seu guarda-roupa e que você vai usar diversas vezes. Por exemplo, se você for comprar um trench coat preto que você não vai enjoar e não vai sair de moda, vai ser mais inteligente investir nele pra que ele tenha mais qualidade e dure anos no seu guarda-roupa. Também é inteligente investir em peças que você usa bastante. Ou seja, se eu pagar 200 reais numa calça jeans e eu vou usar ela 20 vezes, cada vez que eu usei ela vai ter custado 10 reais. Mas se eu usar ela 200 vezes, sei lá, dependendo do tempo que ela durar, ela vai ter custado menos. Então é mais lógico investir nessas peças básicas, em vez de investir em peças mais elaboradas e... como eu posso falar? Mas desnecessárias, que você vai usar menos vezes e que não vão se pagar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e que ele ajude vocês a organizar o guarda-roupa. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal pra ver mais vídeos assim. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho